Tiranossauro maldito, vais morrer e morreu. Boa, matei o Tiranossauro. Fala pessoal, eu sou o Pirata e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Archotec Project, certo? Eu estou aqui com um Acrocontossauro e está aqui um Tiranossauro na minha frente. Eu vou atacar. Vamos e ataca. Boa. Ataca, 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 ataca. Vai, vai, vai. Não, não, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E morri. Tiranossauro maldito, vais morrer. E morreu. Boa, matei o Tiranossauro. Agora que eu notei que o Tiranossauro é muito maior que o Acrocontossauro. Eu não sei porque é que eu vi que eu conseguiria matar ele. Bem, vamos continuar aqui. Eu vou tentar, talvez, interceptar uma rota de herbívoros. Porque eu sei que por aqui passa a área dos ninhos, por aqui por trás. Eu sei que é. Por isso eu acho que vou ficar aqui à espera que alguns herbívoros passem. E depois vou atacar esses herbívoros. E estava ali um Tiranossauro, eu acho que ele spawnou. De novo. Ele spawnou. Olhem aqui o Tiranossauro. Eu vou correr dele. Corre, 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 corre. E corre antes que eu venha. Ele está a vir atrás. Meu Deus do céu. Continua a correr. Eu sou bem mais rápido que ele. Meu Deus, ele continua atrás de mim. Porquê? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz para merecer isso? Porque eu acho que eu não vou conseguir matar. Olhem aqui esta clareira. Que bonito que está o jogo. Que bonito mesmo. Pena que ele não tem muita gente a jogar. É uma pena. Pessoal, se vocês tiverem o jogo e quiserem, comprem o jogo. Ele é bem baratinho na Steam. E é muito divertido jogar. E o jogo também é muito bom mesmo. Eu gosto muito. E também é muito leve. Então qualquer PC pode rodar. Pessoal, eu voltei aqui. Agora eu estou aqui com o Espinossauro. Como vocês podem ver. Certo? Este Espinossauro aqui com as patas de pato. Certo? Olhem como vocês podem ver aqui. E quase quadrúpede. Praticamente quadrúpede. Ou seja, este Espinossauro é mesmo para andar na água. O que é muito bom mesmo. Certo? Eu gosto muito deste Espinossauro. Porque ele é Espinossauro próprio para andar na água. Eu também peguei esta skin que é azul. Então camufla-se bem aqui com o resto da água. Quero encontrar aquele Tiranossauro. Para fazermos a luta histórica Espinossauro contra Tiranossauro. Principalmente porque o Tiranossauro é... Porque pessoal, como vocês sabem no Jurassic Park 3. O Espinossauro e o Tiranossauro lutaram. Certo? E aí ficou a luta histórica. A maior luta dos dinossauros que as pessoas imaginam é essa. Do Espinossauro contra o Tiranossauro. Foi desde aí que veio tudo. O Jurassic Park 3. Por isso eu gostaria de replicar meio que essa luta aqui no game. Se bem que este Espinossauro não é próprio para luta. E o Tiranossauro tira muito dano. Então é provável que eu perca. Mas... Ih, tu ouvi moscas. O que é isso? Olha ali o vulcão! Pessoal, tem um vulcão aqui! O que é que é isso? Este Espinossauro não é nada rápido na Terra. Pois ele é próprio para a água. Ou seja, ele é... Como eu já disse, ele é o Espinossauro aquático. Próprio para a água. Certo? Eu acho que eu vi ali na frente. Movimento. Eu acho que eu vi movimento ali na frente. Será que foi? Não tenho a certeza. E o Tiranossauro... Vai! Isso! Toma! 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 E morri! Pessoal, agora eu sou o Tiranossauro. Eu consegui derrotar aquele Tiranossauro que me matou. Certo? Eu consegui derrotá-lo aqui com o Tiranossauro. Mas eu fiquei muito pouca vida mesmo. Olhem ali. A minha vida ali embaixo. Muito pouca mesmo. Ela está a aumentar aos poucos. Mas se vier aí algum outro Tiranossauro... Eu estou morto. Que triste. Eu estou aqui meio que escondido aqui ao pé desta pedra. Se os Tiranossauro virem de lá, eles veem. Mas se virem daqui, eles não me veem. E como o Spawn é para lá... Aqui é uma posição boa para eu estar. Porque se os Tiranossauro virem do Spawn para cá... Eles não me vão ver. A não ser que eles venham de lá. Se eles vierem de lá, aí já fica mais difícil. Mas eu acho que se eles vierem daqui, fica tudo tranquilo. A minha vida está a aumentar aos poucos. Bem poucos mesmo. Aos poucos. Devagarinho. Mas devagar se vai ao longe, não é. Eu acho que não posso beber desta água ou posso? Porque esta é a água do mar. Eu não tenho certeza se eu posso beber desta água ou não. Eu vou ver. Vou dar uma olhada aqui se eu posso beber desta água. Se eu puder é bom. Vamos ver se eu posso. Vamos ver. Beba água. Ok, eu posso. Posso beber desta água. Vamos voltar ali ao sítio onde eu estava. Que para mim é um bom sítio. Certo. Eu também vi aí um Uta Raptor a andar aí bem perdido da vida. Então o Uta Raptor também... Agora que eu estou com pouca vida pode ser um problema. Não acho que seja, mas pode. Certo. Não acho que seja um problema. Olhem aí pessoal estes cores no céu. Eu não sei muito bem o nome disto. Mas é muito bonito mesmo. Olha aqui o tiranossal a olhar para cima. Muito bonito mesmo. Estas cores aqui no céu. Este jogo está muito bonito em si. Eu sei que o Diás tinha um mapa que era assim parecido. Que tinha assim uma baía aqui. Tinha aqui umas rochas. Eu não sei se este mapa ainda está ativo. Mas eu sei que antes tinha esse mapa e era muito bonito mesmo. Eu agora não sei se o mapa está mais lá. Por isso... Já. Não sei. Bem pessoal a minha vida já está a metade. Então eu vou levantar aqui e continuar. Eu vou continuar aqui à volta. Vou dar ali a volta. Vou chegar ali e vou voltar. Certo. Eu acho que é um bom caminho para eu seguir. Vou continuar por aqui. Eu ainda estou com alguns arranhões. Alguns arranhões da batalha. Certo. Eu vou aqui beber água. Aproveitar e beber aqui uma aguinha. Certo. Que a água sempre faz bem. Boa. Beba água. Pelo que eu vi a animação de comer do... Do Tyrannosaurus está bugada. Certo. Olhem ali o Oterraptor na frente. Ó. O que eu falei que estava. Eu bem disse que estava aqui o Oterraptor. Bem aqui no mapa. Está ali na frente agora. Ali a pular. Pum. Não sei o que é que ele está... Ele subiu na rocha. Vou continuar. Eu não acredito que aquele Oterraptor me vá atacar. Porque se ele atacar... Amigo. Amigo. Ele está-me a atacar? Eu morri. Pessoal. Agora eu estou aqui a sobreviver com o nosso querido Torossauro. 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 Eu não sei muito dizer o nome bem dele. Como vocês veem aqui, a parte... A cabeça dele é bem grande assim para cima. Que é isso? Eu vou beber água aqui. Se bem que esta água devia ser água do mar. Eu não deveria poder beber. Bem. Vou continuar por aqui. A ver se eu encontro comida. Principalmente comida. Que eu tenho de comer. Certo. Para sobreviver. É assim que funciona a vida. Já estou a ver comida aqui na frente. Eu acho que isto aqui é comida. Se eu não me engano, isto aqui é comida. Certo. Esta coisa aqui na frente não é. Se eu não me engano, isto aqui é comida. Vamos comer aqui. Não. Afinal, não é. Então o que é que é comida? Eu não entendo nada. Será estas coisas aqui na frente? O que é isto? Ah, isto aqui é um dinossauro morto, né? E ah, isto aqui é uma carcaça. Nossa, até tem moscas. Vou sair fora. Olhem ali a lua. Praticamente já está a ficar de noite aqui no game. Pelos vistos. Pelos vistos já está a ficar de noite aqui. Olhem aí, pessoal. A pedra do rei. Opa. Eu sou o rei desta ilha. Vou-se cair daqui. Opa. Bem, ainda bem que eu não quebro a perna aqui no game. Porque se eu quebrasse a perna, meu Deus, eu já estava morto. Muito morto mesmo. Se eu não me engano, isto aqui é a comida que eu como, certo? Se eu não me engano. São estas flores, né? Não? Não, deve ser esta comida aqui, né? Só que eu não sei porquê. Eu não consigo comer. Será que está bugado? Eu ouvi o Tarraptor. Meu Deus, este Tarraptor pensava que eu conseguia matar um Torossauro. Meu Deus. Bem, vou continuar aqui pela praia, certo? A ver se eu chego ao outro lado. Eu acho. Pessoal, olhem que bonito. Que bonito está este jogo. Que pena que não tem muita gente a jogar. Porque se houvesse mais gente, daria para fazer uma manada. Mas bom, meus queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Não se esqueçam, é muito importante. Comentem o que vocês acharam. O vosso comentário é muito importante, certo? Se querem mais, deixem-se no canal. Comentem aqui em baixo. Então é isso, pessoal. Até à próxima. Falou-os e fui. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri